Disseram que o vivo morto estava morto e o vivo morto ressuscitou, entendeu? São trabalhos, eu estava falando aqui do João Lucas, né? São trabalhos desses meninos, são de periferias, aquela coisa toda, mas a gente, você chegar, você não vê quem é pobre, quem é rico, quem não é, tratamos todos iguais, entendeu? É um trabalho que nós trabalhamos de igual para igual, igual minha patroa Maria José Leal, ela não lê um resultado de exame sabendo se foi pago ou se foi pelo SUS, ela quer ver o resultado do paciente. É como nós aqui, trabalhando nesse sentido. Nós não fizemos uma boa campanha na primeira fase, fizemos na segunda fase e, graças a Deus, fomos coroados. Mas o maior de todos são eles, né, Caio? Caio, e a festa desses meninos, é gratificante ver, né? É, demais. A gente, às vezes, faz um planejamento, porque a gente sabe que no começo da competição a gente vai ter alguns atropelhos, algumas dificuldades, mas com o tempo, se a gente for obedecendo tudo aquilo que a gente planeja, dá certo, que foi o que aconteceu. A gente sabia que o time ia crescer na hora exata, né? Dentro daquilo que a gente planejou. Então, agora, gratificante demais ver o time campeão. O garoto Odair foi o autor do gol da vitória do Racing por 1 a 0. Com o gol seu, o Racing foi campeão? É, graças a Deus. Fui feliz naquela bola parada, né, João Lucas cruzou pra mim. Fui feliz fazer o gol. Como é que tá o trabalho junto com os companheiros aí no Racing? Ah, o trabalho é bom, né? Graças a Deus. O professor Ronaibe vem trabalhando com a gente bem firme mesmo. Graças a Deus. O time tá todo entrosado com a vitória hoje. Mostra o nosso trabalho. Qual a sua idade, Odair? A minha é 17. Natural da onde? De Caldão Maranhão. Maranhense? Maranhense. Chegou quando aqui? Cheguei, já tá com três meses, já. Cheguei no máximo. Pra treinar com o Ronaibe, né? Isso. A pedido do Ronaibe foi o que ele me trouxe pra cá. E graças a Deus vim trabalhando forte e mostrei meu trabalho pra toda a equipe. Como é que é esse trabalho do Ronaibe, a filosofia dele, a conversa com os jogadores? Ah, ele é muito obediente. Ele pede mesmo, cobra mesmo de cada atleta. E graças a Deus a cobrança dele vem só melhorando cada vez mais o time. E as suas expectativas dentro do futebol? Espera se tornar um profissional? Com fé em Deus. Com fé em Deus eu vou subir pro time imigrante. Com fé em Deus.